Uma boa audição é essencial para uma boa qualidade de vida e fundamental para não nos sentirmos introvertidos e isolados. Por isso mesmo temos hoje aqui connosco a Alessia Neves, especialista em audiologia, que nos vai falar da importância de cuidarmos da nossa saúde auditiva. Olá Alessia, qual é o impacto da perda da qualidade auditiva na vida das pessoas? A audição, sem dúvida alguma, que é uma das principais ferramentas para comunicarmos com os outros. Portanto, uma pessoa com perda auditiva, sem dúvida alguma, perde muita qualidade de vida. Ora, cada vez mais a saúde auditiva deve ser vigiada e deve ser um tema cada vez mais importante, porque a perda auditiva, apesar de se começar a manifestar com maior probabilidade nas pessoas a partir dos 60 anos, pode aparecer em qualquer idade. Alessia, e qual é o impacto, por exemplo, em termos de pandemia, nestes tempos pandémicos, na vida destas pessoas com dificuldades auditivas? Agora nesta fase, sem dúvida alguma, que comunicamos muito mais à distância. E uma pessoa com perda auditiva não vai ter mais dificuldade em conseguir acompanhar as conversas ao telefone com a família, em ouvir com qualidade os programas de televisão preferidos. Portanto, vai tornar-se mais isolada, mais introvertida, e sem dúvida que vai também ter grande impacto na qualidade de vida. Estamos a falar das pessoas que já têm esses sintomas. O que se deve fazer quando aparecem os primeiros sintomas? Fazer um rastreio é o primeiro passo para melhorar a nossa qualidade de vida. Os rastreios auditivos na UEL são gratuitos. Temos também aconselhamento profissional com audiologistas. Portanto, a primeira coisa a fazer quando aparecem os primeiros sintomas, por exemplo, a pessoa quando começa a sentir a dificuldade em falar ao telefone, não ouve bem ao telefone, ou quando sente dificuldade e pede para repetir, não consegue... com doenças, com muitas pessoas, por exemplo. Ou quando sente que só consegue perceber quando está de frente para a pessoa. Esses são sintomas que devem levar a pessoa a procurar ajuda e aconselhamento profissional. Existem soluções para curar ou minorar este problema? O que nós aconselhamos numa primeira instância é que a pessoa procure aconselhamento profissional. Lá está, esse aconselhamento profissional na UELS é gratuito. Para além do aconselhamento profissional, agora nesta fase garantimos que estamos a cumprir rigorosamente todas as medidas de segurança. E para além disso, temos as melhores soluções em aparelhos auditivos, ao preço mais baixo e sem complicações. E os aparelhos são fáceis de usar? Hoje em dia, independentemente da idade, as nossas vidas são cada vez mais ativas. E, portanto, o aparelho deve ser mesmo fácil, intuitivo... Confortável? Confortável. Hoje em dia, os aparelhos já se ligam diretamente à televisão, ao telemóvel, permitem da pessoa ouvir com mais qualidade e lá está. Muito mais cómodo e mais prático. Muito bem, não deixe-se passar mais tempo. Liga agora o 808-101-707. 808-101-707 e já sabe que pode marcar a sua consulta de audiologia grátis. Ouça o UELS, pague sempre menos.